Nós temos a preocupação, a missão de servir a esse povo com muita responsabilidade, com respeito, com carinho e com amor por essa gente. E eu gostaria de fazer o uso das palavras desse orador brilhante que me antecedeu aqui, dizendo a ele, e eu também fiz isso, eu vim há seis anos atrás para esse grupo com compromisso, com desafio de ajudar a esta cidade, a minha cidade, a nossa Carimia Azul. E com isso, amigo, nós estamos hoje realizando coisas, obras inesquecíveis que vão ficar no memória do nosso povo de Carimia Azul. Não só do nosso povo, mas dos nossos visitantes da região do Carimia. Porque nós estamos vivendo hoje o desenvolvimento da região metropolitana, no Carimia. E nós estamos pensando hoje a preocupação desse grande prefeito, desses aleadores que estão aqui, é que nós estamos prestes a ter uma cidade, Carimia Azul, bem logo, meus amigos. Nós vamos ter aqui, se Deus quiser, 100 mil habitantes. E para isso, nós temos que ter visão de mundo, nós temos que ter compromisso, nós temos que pensar no amanhã. Vereador, hoje Carimia Azul está mais bela, vereador, tudo bem? Tudo bem, eu gostaria de agradecer à imprensa, a vocês que fazem parte dessa grande televisão, e dizer que a nossa alegria é grandiosa. Nós não temos palavra aqui de tanta emoção, de felicidade, de estar realmente aqui entregando ao nosso povo de Carimia Azul. Um presente, aonde eu digo que é um dos melhores presentes, esse é o presente que se dá ao jovem, que se dá à cidadania, e que é esses investimentos que tiram o nosso jovem da droga, que tiram o nosso jovem dos caminhos errados. E para isso, a nossa missão, dessa administração, trabalhando com o povo, que eu faço parte, ao longo desses 20 anos, eu que tenho o privilégio de meu pai ter sido vereador por três mandatos, eu já estou com dois mandatos, eu já estou lutando em prol de futuros mandatos, dizer que a gente está super feliz com essa administração, feliz com o acolhimento do nosso povo, e esse é um presente que nós damos ao nosso povo de Carimia Azul, e dizer a alegria desse Estado, porque nós estamos hoje aqui, cercado da região metropolitana do Cariri. E Cariri Azul, por ser uma cidade pacata, uma cidade de um clima agradável, vocês têm presenciado isso, nós estamos aqui hoje, nos preparando para uma cidade futura, se Deus quiser, nesses 10, 15 anos, onde vamos ter aqui um número de 100 mil habitantes, esse é o nosso projeto, a nossa meta. E temos obras importantes a trazer para esse município, é um desafio nosso, como a transposição d'água do assunto dos carneiros, do assunto do mandalbombino, e a pavimentação asfalta até o distrito de Mirage. E eu só quero aqui agradecer a vocês, a imprensa, e dizer que estou super feliz, e mando um abraço a cada um caririense, especialmente aos caririenses. Meu muito obrigado. Quinto lugar, já aprovado o seu nome? Júnior. Quantos centímetros? 28,5. 28,5, quinto lugar também? Francisco Vital, medido 28 centímetros. 28 centímetros, aqui o do senhor? Eu sei que foi 29. 29, quarto lugar, agora aqui o terceiro lugar? 29 centímetros. 29, terceiro lugar? Terceiro lugar. Seu nome? Joaquim Vitor. Joaquim Vitor, e você? Júnior Saraújo. Quantos centímetros? 29,5. 29,5, produzida onde? Lá, perto de casa mesmo. Muito bom. E você, o grande vencedor, primeiro lugar, quantos centímetros, amigo? 30. 30 centímetros? 30 centímetros. E onde é produzido esse milho? Lá do Barro Palestina. Palestina, e aqui o prefeito Edmilson Leite, prefeito, é uma grande tradição no município, prefeito. Nono ano, esse ano, Caririassu não deu o milho que a gente esperava, mas deu milho suficiente para muita gente festejar, comer sua pomônia, comer seu milho assado, comer sua canjica, assar, cozinhar, fazer seu bolo de milho. Então, nós estamos festejando, comemorando a nona festa do milho, com muito milho, nas casas de muitos agricultores do município de Caririassu. E eles são premiados, né, prefeito? Todos recebem o prêmio? Ah, todos recebem o seu prêmio, são premiados, ele faz sua festa, cada um se preocupa. E é porque vieram vários e várias pessoas, trouxeram mais de 80 espigas de milho, vieram para aqui, é porque só essas cinco que foram premiadas. Prefeito, é uma forma de agradecer o trabalho do agricultor, do homem do campo, daquele que trabalha dia a dia, pelo alimento, corretamente, né, prefeito? Essa é a parte de valorizar o agricultor, ver que a nossa produção de milho aqui é grande. Nós, Caririassu, nós somos, Caririassu, é o maior produtor de milho aqui da nossa região. Hoje, então, a gente tinha que festejar essa festa, a gente tinha que comemorar, porque muita gente aqui sobrevive da venda de milho, sobrevive da plantação do milho. Então, quando chega nessa época, o iníciozinho de junho, nós temos que comemorar essa grande colheta que aconteceu no município de Caririassu. Parabéns, prefeito, por esse trabalho aqui, belíssimo, ao lado do homem do campo, ao lado do agricultor, ao lado do cearense. Eu é que agradeço a cobertura do Multimídia, e dizer que nós estamos aqui, de braços abertos, a receber vocês, todo dia que vocês quiserem vir para essa festa, para o nosso município. Para mim, é uma alegria grande contar com a presença de vocês aqui em Caririassu. E a cidade é outra, né, prefeito? Hoje, Caririassu, é um dia feliz. Além de a gente estar comemorando a nona festa do milho, nós também estamos comemorando a nossa inauguração no nosso estádio de futebol, onde era a ansiedade dos nossos desportistas. E outras obras também, até o fim do mandato, prefeito? Ah, nós temos várias e várias obras para inaugurar até o dia 31 de dezembro de 2012. Maravilha, e agora todos os agricultores aqui, então, de parabéns. Vamos receber a premiação agora. Muito legal, é prefeito. Muito bem, vamos entregar a premiação agora. Isso, vamos lá, acompanhando diretamente de Caririassu. É a festa do milho aqui. Vocês viram o tamanho das espigas de milho colhidas aqui. O prefeito Edmilson Leite, neste momento, começando a entrega dos prêmios. É a nona festa do milho para você no programa multimídia. Fique ligado. A todo mundo é do piscio. Siu, siu, siu. Perguntando pro meu bem. Siu, siu, siu. Tendo o coração vazio. Viva a sinha da piscio. Sabia, vem cá também. Siu, siu, siu. A todo mundo é do piscio. Siu, siu, siu. Perguntando pro meu bem. Siu, siu, siu. Tendo o coração vazio. Viva a sinha da piscio. Sabia, vem cá também. Siu, siu, siu. Tu que anda pelo mundo. Sabia. Tu que tanto já voou. Sabia. Tu que fala aos passarinhos. Sabia. Já alivia minha dor. Sabia. Tem pena, Deus. Sabia. Diz por favor. Sabia. Tu que tanto anda no mundo. Sabia. Onde anda o meu amor. Sabia.